Gente, essa trança é toda feita com nós, tá? Aqui na frente você pode deixar os fios de contorno ou não. Isso vai dar preferência da sua cliente. Então, você vai pegar, começar aqui em cima, no topo, uma mecha de cabelo. Reparte aqui em duas partes e vamos dar um nozinho. Este nó, ó, passei uma por cima da outra e vou dar um nó, nó mesmo, de verdade, ó, tá? E aí você vai pedir pra sua cliente segurar as duas mechas lá. Aqui você vai pegar de novo, cuidado pra não pegar os fiozinhos de contorno, mais mecha. Uma outra mecha, vamos pentear. Você pode aqui passar o spray de brilho. Também repartiu em duas partes. De novo, vou dar um nó. Apertou e pediu pra ela segurar lá na frente de novo. A terceira mecha, vou puxar. Tá vendo que eu não tô pegando umas mechas muito grossas. Elas têm aqui dois dedinhos, no máximo. Penteou, você pode passar cera, pode passar spray de brilho, o que você se adapta melhor. Mais uma vez, dividiu em duas partes. Agora, eu vou pegar a mechinha aqui, primeira, do primeiro nozinho aqui, trago pra cá, adiciono a um lado. A mechinha do outro, vou adicionar o outro lado. E mais uma vez, vou dar um nó nessas mechas. Apertei o nó, apertei bem, ajustei, ó, aqui em cima ele ficou alto, porque o cabelo dela aqui, ó, tem a franja, é mais curto. Então, eu ajeitei ele pra cá, certo? E, de novo, vamos passar pra ela segurar. A próxima, ó, esse cabelo curtinho, ele vai ficar aqui no meio, tá bom? Mais uma mecha. Repartiu em duas. Vou trazer a primeira mecha, que ela está segurando. Do outro lado, a mesma coisa, a primeira mecha que ela está segurando. Ajuntei aqui as duas e vou dar o próximo nó. E assim eu faço até terminar o cabelo aqui embaixo, tá bom? Vamos lá. Tchau, tchau. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Aqui você pode soltar um pouquinho as laterais ou não Aí vai de gosto Se você gosta dela bem ampla, bem gordona Aí você abre mais aqui a trancinha, certo? Esses fiozinhos que ficaram aqui, ó Você vai passar o seu spray Pra gente ajeitar tudo Este elástico que está aparecendo Você vai pegar um fiozinho aqui Um pouquinho de cabelo Enrola Em cima do elástico E com um grampo Aqui atrás Você prende isso tudo, ó Prendeu aqui pra cima, tá? E aí joga mais spray Nesse nozinho Pra tirar esses frizz Esse fiozinho solto aqui O spray, gente É sempre jogado Uns 30 centímetros longe, tá? Eu tô pondo aqui perto Pra ele fazer uma colinha Aqui no rabo de cavalo Eu fiz um babyliss Aí você desmancha o babyliss Com o pente e garfo Você pode deixar ele mais aberto Isso tudo vai Da Cliente E essa é a nossa trança de hoje Nossa trança super lindona Com nós Pra uma formanda Pra uma madrinha de casamento Até mesmo pra fugir desse calorão Que tá fazendo Muito obrigada, gente Por assistir o meu vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Deixe o seu like Comente Inscreva-se no canal Um super beijo E até a próxima